Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui para uma tag, já não faço uma tag há algum tempo e eu gosto sempre de fazer umas tags. Eu fui tagada então pela manganeta e a tag é booksnob. Então já vi por acaso muita gente a responder essa tag, mas não estive a ver os vídeos ainda toda a gente. Só vi o vídeo da manganeta e o da Mariana, do efeito M, mas vou querer ver os outros porque acho que é uma tag muito interessante. É uma tag rápida, responde-se bem e por isso eu estava com muita vontade de ir a fazer e espero que vocês gostem. Então, ela só tem apenas sete perguntinhas. A primeira pergunta, lês sempre o livro antes do filme? É assim, geralmente sim, mas por vezes não acontece. Já me aconteceu ler o livro depois de ver o filme porque me disseram, foi até com o 50 sombras. Eu vi primeiro o filme, do primeiro livro, do primeiro filme, vi primeiro o filme e depois queria ler o segundo livro porque achava, como já sabia a história do primeiro, que não ia estar a ler outra vez a mesma história e passava logo para o segundo. Mas disseram, ah não, leu o livro que é bastante diferente e portanto eu li realmente o livro depois do filme. Não sei se, acho que foi a única vez que me aconteceu porque normalmente eu gosto sempre e faço sempre tudo para ler o primeiro livro. Porque eu sei que se vir primeiro o filme depois já não vou ter vontade de ler o livro porque já vou pensar, ah já sei a história, já conheço a história e não vou estar a perder tempo a ler um livro e posso ocupar esse tempo com outro. Enquanto que o filme é uma coisa que uma pessoa vê numa hora e meia, duas horas. Um livro demora mais tempo, certo? E depois, como nós já conhecemos a história, eu sinto aquela coisa de que só não vale a pena ler o livro mas o livro é sempre diferente do filme e, na minha opinião, sempre melhor. Portanto, eu tento sempre ler realmente o primeiro livro para depois não ocorrer isso de não o ler porque já vi o filme. Pergunta 2 Só podes escolher um formato para ler o resto da tua vida? Qual escolhes? E aqui era o audiobook, um livro físico. Ou um livro digital. Portanto, eu esquecendo sombra do vídeo é que escolho livros físicos. Eu só leio livros físicos, não uso audiobooks, nem leio os livros... Não me estou a lembrar agora de como é que se diz os livros que se lêem no coubo e no quinto, ali nessas coisas. Não me estou a lembrar de nome, não sei porque deu-me uma branca. Mas eu não leio nesse género, eu leio só mesmo livros físicos, eu desenvolvo livrinhos lindos. E, portanto, sem dúvida que eu escolhi esse formato. Eu gosto mesmo de ter o livro, de folhear o livro, de sentir que estou a avançar assim nessa leitura. Por isso é que eu não gosto de ler em digital. E também para mim um audiobook não é ler um livro, porque ler é mesmo ler o texto. Um audiobook é ouvir uma história. Para mim é isso, mas também não ouço. Mas gostava até de começar, porque às vezes uma pessoa está a dar uma volta ou assim, a fazer qualquer coisa e dá jeito, às vezes tem alguma coisa para ouvir. Pergunta número 3. Namoravas ou casavas-te com um não leitor? Sim, sem dúvida. O meu namorado não lê e, portanto, sem dúvida que já prova que eu namorava com um não leitor. Acho que não tem nada a ver. Cada vez as pessoas são diferentes em vários aspectos, não é só no facto de lerem ou não. Há muitas coisas na vida em que nós somos diferentes. E, como diz, acreditados opostos atraem. Mas há muitas outras coisas. Se fôssemos a escolher pessoas exatamente iguais a nós, que não há, não é? Acho que não é até piada nenhuma. Portanto, cada um faz aquilo que gosta e ocupa o seu tempo livre com aquilo que gosta. E podemos sempre falar de livros com outras pessoas, com amigos, com outros leitores. Por isso acho que não há problema nenhum. 4. Tens a deixar um género de lado, que não podes ler para o resto da vida. Que género escolherias? Portanto, para esta pergunta, há muitos géneros que eu não leio. Eu, por acaso, sou uma pessoa que lê, assim, a minha moleque de leituras. É muito restrito. Portanto, posso dizer fantasia. Por exemplo, eu não leio fantasia. Não gosto. Não é que alguma vez tenha experimentado, não é? Mas, pronto, já há filmes, assim, eu não gosto. Não é um género que me atraia. Portanto, eu ponho de lado. Há outros géneros também que eu não leio. Muito biografia. Já já tenho lido estas biografias gráficas e tenho gostado. Mas, pronto, há imagens e tal. Mas, distopias. Há outros géneros, por exemplo, que eu não gosto, que é romances de época. O que eu não gosto, os romances históricos ainda leio, mas, pronto, é diferente. Portanto, sabíamos os géneros que eu ponho de lado, mas, pronto, agora digo fantasia. 5. Só podes ler um género para o resto da tua vida. Que género escolherias? Sem dúvida, alguma. Escolheria o thriller. É o meu género favorito. Thriller policial. É aquilo que eu mais gosto de ler. Também leio alguns romances, maioritariamente contemporâneos. Ou, então, também gosto de ler os romances históricos da Leslie Pierce. Também gosto muito. Não leio até de outras autores, mas que é até a gostar. É um género recomendado, porque, pronto, ficamos a começar um bocadinho mais da história e assim. Dá sempre para esparcer. Depois, enquanto lejo Young Hados, mas não muitos. O que eu gosto mesmo é de thrillers e, portanto, era esse o género que eu escolhi. 6. Qual é o género que recebe mais arrogância por parte da comunidade liberólica? Arrogância é uma palavra muito forte. E não acho que há gay aqui na comunidade liberólica. Desculpem, eu agora, mas eu não posso fazer nada. Eu não acho que na comunidade liberólica que alguém seja arrogante com alguém, porque todos gostamos da leitura e conseguimos compreender que nem toda a gente gosta de ler o mesmo que nós. E, portanto, nós aceitamos que as outras pessoas leiam coisas diferentes, porque também gostamos que as outras pessoas também nos aceitem. Mas, talvez, um género que eu não... e vou me repetir um bocadinho, porque a Mangrete já respondeu isto. Mas, também, é a minha opinião. Um género que eu acho que recebe, assim, algum... se calhar alguma... arrogância. Não é bem arrogância, mas... Que as pessoas, talvez, não veem assim como uma leitura normal, é talvez os livros de autoajuda. Eu já trouxe livros desses aqui para o canal. Que foram aqueles livrinhos pequeninos do Clube de Autor. Eu, na altura, fiquei, assim, um bocado... Porque eu não sabia muito bem se esse é bem aceite. E se as pessoas iam gostar. E, realmente, não foi assim os livros que tivessem muito... Que fossem... Que fossem uns vídeos muito vistos. Realmente... Mas, eu achei que devia trazer, porque eu gostei bastante dos livros. Na minha opinião, eu gosto de ler livros de autoajuda. Não é que eu leia muito. Lê esses do Clube de Autor e gostei bastante. E eu acho que toda a gente deve ler esse tipo de livros. E não só pessoas... Porque, lá está, acho que as pessoas pensam... Que os livros de autoajuda são para pessoas que estão deprimidas. Que estão em baixo. E não é verdade. Eu acho que os livros de autoajuda fazem bem a toda a gente. Porque nos ensinam muitas coisas importantes para nós lidarmos no dia a dia. Porque toda a gente, às vezes, sofre stress... Com as coisas normais, do dia a dia. Sofre stress, fica chateada. Toda a gente, numa exceção, não é preciso estarmos deprimidos para nos sentirmos mal. E acho que os livros de autoajuda nos ajudam, muitas vezes, a conseguir lidar melhor com os problemas. A conseguir lidar melhor com essas coisinhas. Com essas pequenas coisas que aparecem. E também lidar melhor com os outros. Também, portanto, lidarmos com os outros. Porque andamos cá todos, mãe, neste mundo. E, portanto, eu acho que os livros de autoajuda recebem, se calhar, um pouco de... Porque as pessoas, se calhar, olham um bocadinho do lado. Do género, aquela pessoa que está ali o livro de autoajuda é muito feliz e não é verdade. Acho que não é mesmo verdade. E acho que toda a gente devia mesmo ler. Por isso, se não leram, experimentem. Eu fiz o vídeo aqui no canal de opinião do Simplifica. Esse era mais minimalismo. E fiz o outro, porque agora não me estou a lembrar do nome. Que era o Bem Me Quero. E eu gostei muito. Vejam a opinião aqui no canal, se tiverem interesse. Depois, por fina, a última pergunta. 7. Alguma vez recebeste arrogância por causa de alguma coisa que tenhas lido ou por ler em geral? Não. Eu não recebi arrogância, mas sinto-me às vezes um bocado diferente. Especialmente porque eu vivo no meio pequeno. E se nós saímos à rua, se formos a algum lado, ninguém está a ler um livro. Ou seja, não vem aqui ninguém a ler um livro. Eu por vezes, se for, por exemplo, ao médico, ou assim, eu estiver lá à espera e estiver a ler, eu sinto que toda a gente está a olhar para mim. Do tipo, quem é aquela extraterrestre? E acho que as pessoas não... Não é que sejam arrogantes comigo, nem que não tratem não. Mas acho que ficam assim, um bocado... Tipo, aquela pessoa estranha, está a ler livros. E não devia ser assim, não é? Se calhar nas cidades grandes, talvez vocês vejam mais pessoas a ler livros. E para quem vive lá. Mas aqui não se vê ninguém a ler. E também, é por isso que eu também não partilho assim com muita gente que tem aqui este canal. Porque eu sei que as pessoas não compreendem. Não sinto como um bom tratar-me lá por causa disso, mas não compreendem. Acho estranho, talvez. Mas nós não devemos ter vergonha de nada do que somos e do que fazemos e do que gostamos. Por causa de algum género que eu tenha lido literário, também acho que não. Só mesmo do que eu falei anteriormente, o livro de autoajuda. Não é que alguém me tenha tratado mal, mas se calhar eu senti-me assim um bocadinho estranha a fazer. Senti que se calhar as pessoas iam achar que eu estava deprimida assim e não tinha nada a ver com isso. Mas lá está. É um género delicado que as pessoas se calhar vão levar por esses caminhos. E portanto, é isso. Foi então esta tag de hoje. Espero que tenham gostado. Não sei quem é que já... Já provavelmente já toda a gente está tagada porque já muita gente fez esta tag mesmo. Já vi imensa gente a fazer. Mas sintam-se livres para fazer até que se virem este vídeo se gostarem, tagam então toda a gente. Por isso, façam se quiserem. Vou ver se tem isto. Me lembro de deixar aqui as perguntas aqui na caixa de descrição. Beijinhos então e vemo-nos num próximo vídeo.